O ex-presidente Lula estaria planejando sair do país e se refugiar na Itália por meio de um asilo político. As negociações do plano, segundo a revista Veja, teriam acontecido na mesma semana em que foram divulgadas as conversas entre ele e a presidente Dilma. O plano secreto, de acordo com a revista, começou a ser discutido no dia 6 de março, dois dias depois da operação da Polícia Federal em que o ex-presidente Lula foi obrigado a depor em São Paulo. Segundo a Veja, conselheiros sugeriram que Lula deixasse o Brasil como vítima de uma perseguição política. Seriam quatro as opções de destino, Cuba, Venezuela, França e Itália. O plano teria ganho força após o Ministério Público de São Paulo pedir a prisão preventiva do ex-presidente e depois que as conversas gravadas com autorização da justiça entre ele e a presidente Dilma foram divulgadas. No mesmo dia, Lula foi anunciado como ministro-chefe da Casa Civil. Numa das conversas, Dilma diz a Lula que encaminhará a ele um termo de posse para ser usado em caso de necessidade. De acordo com a revista, neste dia, emissários do ex-presidente teriam jantado na Embaixada da Itália com o embaixador Raffaele Trombetta. Segundo a Veja, Trombetta foi perguntado sobre os possíveis desdobramentos caso Lula se refugiasse no prédio da Embaixada da Itália e desse prosseguimento ao pedido de asilo político. O embaixador teria prometido estudar as consequências desta operação. A Veja publicou ainda que Lula teria decidido se envolver pessoalmente no plano depois que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a posse dele. E Lula ficou sem foro privilegiado. A saída negociada, de acordo com a revista, deveria passar pelo Congresso Brasileiro, que teria que aprovar um salvo conduto para o ex-presidente. Assim, ele seria autorizado a deslocar-se da Embaixada até o avião que o levaria para fora do país. Segundo a Veja, um dos mentores do plano revelou a reportagem sob condição de anonimato. Seria a saída perfeita para o Lula. Seria impensável vê-lo preso no Brasil. Em nota, a Embaixada da Itália diz que a reportagem da revista Veja é falsa e que não vai comentar fatos totalmente inexistentes. O Instituto Lula informou que não comenta mentiras publicadas pela Veja.